Aperte em Edit Render Settings. Em Output selecione Preset. HDTV 1080 29-97. Frame range. All frames. Em Save, salve o arquivo onde desejar. Formato MP4. Crie uma câmera. Zere completamente a posição e a rotação. Em posição Z, menos 445. Crie um cubo e deixe-o com 30 centímetros de largura. Na perspectiva da câmera, aumente o cubo até as bordas. Então vamos fazer o seguinte. Não é? Não é? Não é? Crie uma esfera com 100 subdivisões. Dimensione e aproxime 265 centímetros. Crie um cubo com valores aproximados de SISI, X, 166 e 122. C, 143. Enfie o cubo na esfera alguns centímetros. Marque a caixa filete. Filete rádios. 13 centímetros. Filete subdivide a 20. Crie um bule e ponha dentro dele o cubo por baixo e a esfera por cima. Tipo booleano. A, V, T, B, Mark, Raid e New Edges. Crie dois novos cubos a partir do primeiro criado. Mova o primeiro cubo 30 centímetros mais próximo da câmera, sentido C. Mova o segundo cubo 40 centímetros mais próximo da câmera. Aumente a altura e o comprimento deste segundo cubo de 10 a 30 centímetros, X e Y. Crie um bule e coloque os dois cubos nele. Segundo cubo por baixo e primeiro cubo por cima. Não esqueça de renomear cada modelo. Crie uma nova esfera com 100 subdivisões e com 88 centímetros de diâmetro. Posicione-a bem próxima do globo. Crie um sky. Crie uma luz. Posicione-a em, X, 550 centímetros. E, 44 centímetros. C, menos 700 centímetros. Na caixa de materiais. Crie um novo material com o nome globo. Desmarque a cor e marque transparência. Reflexão. Efração. 0, 94. Crie um novo material com o nome globinho. Desmarque a cor e marque transparência e reflexão. Refração 0,89 Specular Blim Atenuation Metal Widget 20% Inner Widget 4% Specular Strength 90% Crie um novo material com o nome Cubo Desmarque a cor e marque Transparência Refração 0,88 Crie um novo material com o nome Fundo Desmarque a reflexão Na textura procure uma imagem ou vídeo Adicione os materiais em seus respectivos modelos A imagem barra vídeo vai para SKY e fundo Selecione todas as partes do globo Clique com o botão direito Na aba Cinema 4 Detais Selecione Composing Na aba Exclusion Mova todas as partes do globo Existe. E aí E aí Amém. 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 Aumente o número de frames para 400. Com todas as partes do globo selecionadas marque um keyframe em 310. Vá para o frame 20. Mova todas as partes do globo para Z. Menos 347 e marque um keyframe. Selecione agora apenas o globo maior. Vá para o frame 310. Na aba coordenadas marque a bolinha SC. Vá para o frame 20. Vá para o frame 310. Vá para o frame 310. Vá para o frame 310. Vá para o frame 1. 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 Cubo. Vá para o frame 300 e marque a bolinha ao lado da refração. Vá para o frame 160, mude para a refração 1 e marque a bolinha. Pronto.